Enquanto eles nos veem como seita, nós precisamos mostrar para eles que nós amamos eles, genuinamente precisamos amar a eles, ajudando a eles nas suas necessidades, fazermos amizade com eles, que eles, com o nosso testemunho, vão reconhecer, a médio prazo, de que nós não somos um monstro, um bicho de sete cabeças. Então, a gente pode sim fazer a lição de casa para mostrar para eles que nós não somos seita, que nós somos amigáveis e que eles podem sim ter confiança na gente. Mas, para isso, nós precisamos sair das quatro paredes e conviver com eles, fazer a diferença, ajudá-los no que for necessário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto